É fácil falar de dor quando você não sobe É fácil falar de pobreza quando se tem grana Vê o descaso na favela e nunca se move A quebrada só é boa quando te traz uma fama Mas eu sigo na fé de Jó Quero o melhor pros meus e só E ver o favelado sair da pior Sei que uns nasce pra ser alto, outros pra ser pior E a cada passo dessa vida, vários parasita Quero fazer de tudo pra tramar meu fim Mas quem me protege me guia O cara lá de cima corta todo o laço do inimigo aqui E eu só quero que é meu, nada de ninguém Só o que eu mereço, amor só de mãe E outro desconheço, progresso é a chave Mas não vem de beijo, vários lobos disfarçados em pele de coitê Aquele moleque menor sonhador que sempre lutou Que sempre buscou e nunca desistiu E o mau olhado desse esfalador foi o que motivou E tipo uma bombuz menorzinha explodiu Aquele moleque menor sonhador que sempre lutou Que sempre buscou e nunca desistiu E o mau olhado desse esfalador foi o que motivou E tipo uma bombuz menorzinha explodiu Inclusive Inclusive popular Megavidão clarify Explodiu, pegou a visão Explodiu, pegou a visão Explodiu, pegou a visão